Caco Kadhafi a dividir o dinheiro. Ele é quem está falando já sim. Ah, é? Não, quem não está aqui na mesa, na ceia, não pode receber. E a família, quem fala para vocês, bondoso. Vocês já sabem como é que a cena funciona. Porcaria com quatro latonas. Essa é uma das rimas dos turbantes. Das vitórias a passar na Atena Iona. Minha família, o melhor momento da carreira do irmão Bambila. O cordeiro. Ele é o cordeiro. O nome é mais alto. O nome é mais alto atualmente, irmão Bambila. Irmão Bambila está a desarrumar a cidade, irmão. Até entrou em bifes contra o pastor Hugo. Contra o pastor Hugo lhe meteu bem consciente. Olha o que o pastor Apóstolo Hugo falou. Bem consciente, ó velho. Ok, eu gostaria de dar a conhecer a todos os ouvintes que o Bambila não é um cantor de Deus. O Bambila não exalta o verdadeiro de Deus. O Bambila é um servo de Satanás. E é o diabo Satanás que ele adora em nome de Jesus. Tá vendo, irmão Bambila quer mandar um sinale? E mais uma coisa. Se eu sou ungido de Deus, sou escolhido de Deus como os irmãos, vou te dar um sinale. Tá mandando um sinale. Eu tava me perguntando, que tipo de sinal é esse que irmão Bambila vai mandar? Sinal de pontuação? Sinal de pontes e vírgulas? Parente e parentes? Irmão, não. Não é assim. Luvoalho. Luvoalho, já te descobrimos. Sai dentro do irmão Bambila, Luvoalho. Quais ajudar o irmão Bambila a ser bajulador? Irmão Bambila não é assim. Irmão Bambila era gospel. Emanuele, Emanuele. Agora dei conta, quando ele cantava Emanuele, ele não cantava Emanuele, porque Emanuele quer dizer Deus conosco. Ele cantava Manuele, porque João Gonçalves, Manuele, Lourenço. Acho que é isso aí. João Gonçalves, Manuele, Lourenço. Ele cantava Manuele. E há uma cidade. Daqui a pouco o irmão Bambila vai falar assim. Aquela cidade que eu cantei na minha música, é a cidade que vão construir em 2022, quando João Lourenço ganhar as eleições. Tá voltando e ele fala assim. Há uma cidade. Essa cidade quem vai descobrir é o João Lourenço. Não brinca, tá falando de João Lourenço ser pastore. Que o pastor de todos os pastores do nosso país é ele. Uma salva de palma. Ouve o que ele falou. Ouve o que ele falou. É ele que nos cuida. É ele que guarda-nos. Através dele Deus estava em Angola. Não, Manuele, 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 não pode bajulhar assim. Até o próprio presidente negou. Eu vou tirar o emprego e referendos. Aos padres, aos bispos. Estão de acordo, aos pastores. Não, eu estou bem assim como estou, como político. O presidente foi bem claro a dizer. Mas ele está adoçado. Ele estava adoçado. É pai grande. E uma cena agora que me deixou bem admirado, mano. Alguém que é crente sai da igreja. Quando fica no mundo, o vício dele fica se tipificar. Quer dizer que o vício de uma mulher se tipificou, mano. Até dividirem o dinheiro. Fizeram já um show, tipo o show do governo. Que dividirem o dinheiro. Que o Gaddafi a dividir o dinheiro. Ele é quem está falando já assim. Ah, é? Não, quem não está aqui na mesa, na ceia, não pode receber. Mas o lugar onde está se dividindo o dinheiro, ele está falando que é ceia. Na ceia, não pode receber. Ele é que está se olhudo. Até o juiz que só mora mundano. Está um carro na greve. Na greve está bem calmo. O senhor está rico. Eu virei cinco. Filho. Filho, ainda não está aqui. O senhor sabe que as nossas ofertas estavam com o senhor. Mas o bambina tem que estar de pé a fazer a divisão do dinheiro. Olho. Em que como fala? Messa uma vimba. Aquela é messa uma vimba. Olho grande. Esse evangelho vai trazer problema, meu Deus. Ei. Não faz isso, bambina. O bambina gosta tanto do MP lá. Que ele proibiu na igreja dele começar a realizar a missa do galho. Diz que na missa do galho não. Galho é oposição. Eu não gosto do galho. Quem me deu corto do galho fora da minha igreja. Não pode. Vivo, é isso que está bajulado. Talvez está bajulado. Ele tem que pegar o bobo a falar assim. Na minha casa, todo mundo tem que ter nome que se iniciar com M. Não, não. Meu nome não é mais bambina. Meu nome é mamila. Mulher, teu nome é Maria. Filho, Mário. Todos têm que entrar o nome do M. Porque o M é que está fazendo acontecer. Bajulação gospel. Filha. Subscreve no meu canal. O nome do meu canal é igual. Esse canal que vocês vão encontrar aqui no meu canal. Não importa o vídeo onde você encontrar. Tudo isso faz parte do raço. Vamos fazer um spot. Dê um like na minha página do Facebook. Bondoso Murice. Like lá. Faz um like. Vamos fazer acontecer. Bambina. Converte-se. Nem que for para se converter em MP3. Converte-se, irmão Bambina. Andola!